Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida Ele amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à direção Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporte essa paixão A você nos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o adeus Eu não quero o nosso fim Queria você numa ilha para te banhar Somente como testemunha Minha luz do luar As ondas batem na areia Molhando nossa emoção Você sempre será sereia do meu coração Seus olhos junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso de menina Com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo em nome do amor Vamos dançar Vamos dançar que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Com cheiro de flor Vendo duas crianças Se descobrindo em nome do amor Os seus olhos junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso de menina Com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo em nome do amor Vamos dançar que o silêncio da lua Será melodia E todos os peixes vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo em nome do amor Vamos dançar que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes vão sentir inveja Todos os peixes vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Com cheiro de flor Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo Que tomou vontade em mim No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou vontade em mim O meu coração é um jardim O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou vontade em mim A momentos Há momentos Que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão da entona em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Ai Deus Deus E o que responde a este amor Somente Somente Uma vez Solta Sou da minha vida Como é que eu pude te perder Vida 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 Laqueadora Rádio faz prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha soldão Sabe como anda o meu coração Aprevido, dividido, inibido Esperando você Conta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se encontra Pra que a dor aceita? Diz quando isto passa A saudade mata Só da minha vida Quero você É um misto de ternura É paixão ou é loucura? Raiva e frase É um misto de ternura É doença e não tem cura É um misto de ternura 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 Eu serei livre Livre pra te amar É um misto de ternura 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 Sou pobre e não tenho dinheiro Por isso fui condenado Eu gosto tanto de alguém E chego a sonhar acordado Ela é da sociedade É filha de gente importante Seus pais pra me pirraçar Levaram ela pra bem distante Eu hoje vivo padecendo Tão triste e sofrendo calado Meu Deus, não sou criminoso Pra ser assim condenado Eu sei que ela está sofrendo Com esta separação Vivendo incompreendida Nas malhas de uma prisão A força deste amor é grande Embora haja uma barreira Já fiz até um juramento Ela será a minha companheira As vezes eu sinto até medo Me acordo inconformado Penso até ir na força bruta Buscá-la para meu lado Eu sei que ela está sofrendo 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 É a minha companhia Eu sei que ela está sofrendo Eu sei que ela está sofrendo Eu sei que ela está sofrendo Conhecido, estou encontrando Eu sei que ainda vou chorar, eu sei que eu poderei morrer, se um dia você me deixar. Eu sei que ainda vou sofrer, eu sei que ainda vou chorar, eu sei que eu poderei morrer, se um dia você me deixar. Te dei amor e te dei carinho, mesmo assim eu fui desprezado, meu coração está sofrendo por amar e não ser amado. A ver, estou te amando, sofri, estou sofrendo Querer como estou querendo, chorar, estou chorando A ver, estou te amando, sofri, estou sofrendo Querer como estou querendo, chorar, estou chorando A CIDADE NO BRASIL Você me abandonou pensando que eu ia sofrer Está muito enganada pois não gosto mais de você Tenho outra na minha vida que é um anjo encantador Ela é tudo que eu queria, ela vai ser meu amor Outros por você sofreram, mas comigo é diferente Não sei o que é saudade, meu coração nada sente Tenho pena de você porque um dia vai chorar Brincando assim com amor alguém com você vai brincar Eu não vou sofrer porque não gosto de você Eu não vou sofrer porque não gosto de você Estou muito feliz com esse amor que tenho agora Eu gosto muito dela, ela vai ser minha senhora Não é igual a você, malvada e atrevida E só pensa em brincar, toma cuidado menina Você pode encontrar seu amor pretendido Talvez ele faça o mesmo que você fez comigo Se isso acontecer com certeza vai pagar Não sofri, não chorei, mas você pode chorar Eu não vou sofrer porque não gosto de você Eu não vou sofrer porque não gosto de você Minha vida está brilhando Com a esperança que surgiu Ela veio de céu, meus braços caindo Seu jeitinho delicado que nenhuma outra tem Pra ela eu sou tudo, sou sua crença, seu amém E no amor das coisas, somos iguais Se eu para ela me perdo, eu quero mais Mais, 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 mais Não penso duas vezes pra atender o seu pedido Na vida só você e no amor eu sou bandido Ela é quem mostra o caminho a seguir Na estrada da sua vida eu sou muito mais feliz E no amor nós dois somos iguais Se ela for eu peço eu quero mais, mais, mais Minha vida está brilhando com uma estrela que surgiu Ela veio do céu, nos meus braços caíam Seu jeitinho delicado que nenhuma outra tem Pra ela eu sou tudo, sou sua criança, seu amém E no amor nós dois somos iguais Seu pai ela me pede, eu quero mais, 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 mais Não penso duas vezes pra atender o seu pedido Na vida só você e no amor eu sou bandido Ela é quem mostra o caminho a seguir Na estrada da sua vida eu sou muito mais feliz E no amor nós dois somos iguais E no amor nós dois somos iguais Se ela para eu peço eu quero mais, 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 mais Lá vai o carro com seu carreiro Deixando o rasgo Neste solo brasileiro Cante uma música Velho cocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada Deixe seu rasgo Puxando forte o velho caro com seu casco Não é preciso usar ferrão Não é preciso usar ferrão Não é preciso usar ferrão Porque pereceu o coração Ouça os seus passos No compasso, no cocão Vai, meu caro velho Vai, você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou, eu sei Chora a saudade Porque foi, não volta mais Serra de Vales Serra de Vales Me recorda De quartais Meu carro grande Pra mim Uma canção Que seu carreiro Tem no peito Um coração que dói A noite vai O dia vem De longe escuta Um rangito De cocão Além Em cantarolando O carreiro Se agita Sustentendo O braço Grita Viva O nosso sertão Vai, meu caro velho Vai, você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou, eu sei Jora a saudade Jora a saudade Que tudo mudou, eu sei Jora a saudade No que foi não volta mais Chora saudade No que foi não volta mais Chora saudade No que foi não volta mais Lembranças que eu guardei Trazem você sempre perto de mim Cartas, retratos, bilhetes de amor Me fazem chorar E sofrer tanto assim Será que ainda me tem Nas lembranças que te deixei Será que em sua vida Eu marquei Foram momentos felizes Nosso amor perfeito e sem crise De repente o porquê não sei Você foi e eu fiquei Uma palavra de amor Vem por favor me dizer Uma palavra de amor Preciso ouvir De você Será que ainda me tem Nas lembranças que te deixei Será que em sua vida Será que em sua vida Eu marquei Foram momentos felizes Nosso amor perfeito e sem crise De repente o porquê não sei Você foi e eu fiquei Você foi e eu fiquei Uma palavra de amor Preciso ouvir de você Você foi e eu fiquei Você foi e eu fiquei Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em floido Que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta Encosta no teu colo Feito uma criança Faça-me sonhar Já não sou mais um menino Nem brinco de rodas E quero te amar Já guardei os meus brinquedos Nem contos de fadas Eu não ouço mais Não sou moço de engenho Mas fui procurado Nos canariás Já acreditei na Eva conquistando Adão Dando-lhe a maçã Num paraíso de pedras Tomava sol todas as manhãs E num berço cortinado Te imaginava sendo uma mulher Mais como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Mais como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Tens a fita nos cabelos Muito amor no coração Vive sempre na janela Pra chamar minha atenção Me encosta no teu colo Mas não me faça dormir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Já acreditei na Eva conquistando Adão Dando-lhe a maçã Dando-lhe a maçã Num paraíso de pedras Tomava sol todas as manhãs E num berço cortinado Te imaginava sendo uma mulher Mais como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Mais como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Tens a fita nos cabelos Muito amor no coração Vive sempre na janela Pra chamar minha atenção Me encosta no teu colo Mas não me faça dormir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Oh meu irmão Pegue esse dinheiro Que não é seu Mas não mate pelo amor de Deus O homem que Deus criou Venci no amigo Ah, matando seu pai E tirando a paz E o pão que ele ganhou Se a fome está em sua porta Não se entrega uma esperança morta Perga a cabeça para se manter Recebe-se Recebe-se a vida da sociedade Papé de comida às autoridades Pois só Deus também o poder do Deus Ah, vamos perder a paz A vida da pessoa Que abençoe nossa mesa Vamos ter muito sangue E aí, e aí, e aí, e aí Ah, vamos perder A vida da pessoa A vida da pessoa Que abençoe nossa mesa Com esse novo pacote Com esse novo pacote Com esse novo pacote Vá o sinaleiro e venda uma fruta Seja o padeiro que entrega o pão Não seja o bandido que sai algemado Por ter saqueado e matado o irmão No lugar da arma leve uma flor Vence no país com muito carinho No lugar do ódio leve o amor Acredite no novo caminho Ah, vamos perder A vida parecida do nome A vida parecida do nome Que abençoe nossa mesa E nos dê muito sangue Ah, vamos perder A vida parecida do nome Que abençoe nossa mesa Com esse novo pacote Ah, vamos perder A vida parecida do nome Que abençoe nossa mesa E nos dê muito sangue Ah, vamos perder A vida parecida do nome A CIDADE NO BRASIL 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 Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás Eu vi uma história triste, que não me esqueço jamais Um casal de namorados, que se amavam demais O casamento dos dois, era contra seus pais A moça era milionária, via de um fazendeiro O moço era bem pobre, mas muito bom, violei Não quiseram casamento, porém não terminei Mas existia entre os dois, um amor verdadeiro Ela entrou em seu barco, em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita, na carta disse assim Papai e mamãe, este criança que eu amo loucamente estimou-se Que hoje, por ele ser pobre, não permitiram o nosso casamento Mas nós fizemos um juramento, de seguirmos um só caminho E lá no alto da serra, deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai, e não fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas e Jesus Ao ler aquela tardinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os cortes estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passou lá vem perdinho Rezando, tiro o chapéu Reconhecendo a história Que fica apagando ao lé Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de fé Quem não casarão na terra Mas se o rio no céu Todo esse novo batalha Todo esse novo batalha Me devora, toda vez que você vai embora É um fogo queimando por dentro e rasgando por fora Um desejo doendo em meu peito, um vazio, um rio estreito É a ausência que apenas assurta a presença da gente E quando tá na sua cabeça, você nega, finge que me deseja E volta dizendo que quer ser a minha mulher E depois que a gente se ama, saciado, meu corpo adormece Você que deixa na cama, me desaparece Aí você não está, meu coração não te vê Vontade, vontade, vontade Vontade de você Aí você não está Oh, meu coração não te vê Vontade, vontade me dá Vontade de você Aí você não está Oh, meu coração não te vê Vontade, vontade, vontade Vontade de você Aí você não está Oh, meu coração não te vê Vontade, vontade, vontade No lugar onde nós dois vivemos juntos Tão sozinho agora eu estou Já cresceu e floresceu por tantas vezes A roseira que você plantou Até mesmo os passarinhos que cantavam Pra nós dois hoje não cantam mais Sua ausência Sua ausência trouxe o inferno em minha vida A saudade é que já é de paz Por que será E o nosso amor terminou assim Você não quis mais voltar Para mim Para mim Por que será E o nosso amor terminou assim Você não quis mais voltar Você não quis mais voltar Para mim Para mim E o nosso amor terminou assim Você não quis mais voltar Para mim E o nosso amor terminou assim